Obrigada Muito bem, parabéns pela mística Com esse lindo poema A gente inicia Nossa sexta semana De aula Hoje nós estamos já mudando também de ciranda Nós estamos na segunda ciranda Com o tema Aspecto técnico agronômico Para a conservação da agrobiodiversidade Então nesse tema da agrobiodiversidade Principalmente nesse aspecto Agronômico Técnico agronômico Nada como começar um trabalho Um debate Mais uma aula Com o debate das sementes Da importância das sementes criolas Da conservação Pelos próprios camponeses Que tem por direito Conservar esse bem tão precioso Na vida dos camponeses E também na vida Para as cidades Porque a partir das sementes É que se multiplica o pão É que se multiplica o alimento E é que se distribui o alimento Para todos os trabalhadores E trabalhadoras do campo e da cidade Então a semente tem essa função De manter a possibilidade Da multiplicação Do alimento e da vida Então é nesse animar Nesse poema Da própria vida Da construção Dos camponeses e camponesas Dos pesquisadores Dos técnicos em extensão rural Das mulheres Dos homens Dos jovens e adultos Que estão nessa sala virtual Mas presente no processo cotidiano Da transformação dessa sociedade Uma sociedade mais digna E os camponeses Assim como todos os que estão Em outros processos Que são técnicos Que são pesquisadores Junto com a gente Tem a tarefa A partir da semente De multiplicar A produção de alimento E reduzir Se possível Acabar com a fome No mundo No Brasil Nas nossas regiões Que já se acirra E vem aumentando Cada dia mais Por falta de política Por uma série de questões Então Todos nessa sala aqui Já sabem Como é que é o processo Vamos convidar Aí a nossa facilitadora Palestrante Que vai estar Colocando Ou fazendo O processo Inicial do debate Então a princípio A nossa convidada Vai explicar um pouco A razão De uma segunda convidada Que não pode estar E ao mesmo tempo Ela vai ter Em média De 40 A 50 Como ela vai também Atribuir um pouco Do temática Da próxima Seria da outra Pesquisadora Da outra Facilitadora Vamos ampliar O tempo para ela Em torno de uma hora Para ela fazer o debate Em torno das questões Que vão ser trago E depois As perguntas Vão sendo feitas No decorrer Da aula No próprio chat E depois A nossa Coordenadora Das mensagens Vai fazer a leitura Das perguntas Dos questionamentos Das provocações E abre o segundo debate Volta para a mesa Para a pesquisadora Para a facilitadora Fazer as intervenções Então a nossa convidada Hoje É a Terezinha Dias Ela é agrônoma Comestrada em ecologia É pesquisadora Da Embrapa Recursos genéticos A área de atuação Principalmente No fortalecimento Das estratégias Locard Conservação de semente De segurança alimentar Dentre outros A gente estava pesquisando Aqui um pouco O perfil O trabalho Então tem muito trabalho Realizado por essa pesquisadora E desde já Também o MCP Em nome de todos Que estão nesse curso Agradece a possibilidade Dessa pessoa Tão importante Nesse processo Da transformação Vim contribuir Com a gente Nesse curso Da conservação Das sementes Da agrobiodiversidade Então Sem muitas delongas Passo a palavra Para a Terezinha Dias Iniciar A sua apresentação Boa noite Boa noite Pessoal É uma alegria Grande estar aqui Eu quero agradecer O MCP A Marcela Peixoto Que me entrou Em contato comigo E também Informar Que infelizmente A minha colega Patrícia Bustamante Ela teve um problema Ela recentemente Operou Fez uma cirurgia Nos olhos E ela teve um problema Ela estava em viagem De campo Teve um problema Ela pediu Para eu falar Por ela aqui Para agradecer Ela não está podendo Com a luminosidade Do computador O problema dela Aconteceu hoje Ela estava saindo Do campo De trabalho de campo Para Correndo Para um hotel Para tentar Entrar E ela sentiu Um pouco de sangue Nas vistas E aí eu fiquei Com essa tarefa Que eu quero muito Agradecer A essa oportunidade Para mim É uma alegria Muito grande E está colocando Aqui no meu currículo Eu sou agrônomo E agora eu realmente Virei aprendiz De agricultura Comprei uma terrinha De 4 hectares Eu estou com 31 anos Aqui de Embrapa E agora é que o bicho Vai pegar Porque eu vou realmente Tentar exercitar O que eu aprendi Muita coisa No livro E me contar Para vocês Um pouco Da minha história Eu sou filha De agricultor familiar Meu pai aposentou Pelo Fundo Rural Eu sempre cresci Muito em Cidade pequena Com uma agricultura Muito forte Especialmente No quintal Da minha casa Porque meu pai Ele teve que trabalhar Em terra de outras pessoas A gente não tinha Terra própria E entrei na Embrapa Já há 31 anos E a minha alegria Grande De ter entrado Na Embrapa Enquanto agrônoma E ecóloga Foi a oportunidade De em 1999 Entrar num território indígena E conhecer um pouco De como que é feito A conservação de sementes E entender um pouco Esse desafio Que os povos indígenas Têm De sobreviver Num território demarcado Então eu quero Trocar com vocês Um pouco Essa experiência E também Contextualizar O local De onde eu falo Esse meu local De trabalho Eu ainda estou Aqui no meu local De trabalho Aqui eu estou Há 31 anos Na Embrapa Recursos Genéticos E Biotecnologia É uma unidade Que foi criada Com uma função Muito importante No contexto Das sementes Das variedades Como um todo Essa unidade Ela foi criada Pensando na conservação Pensando muito Que Estava avançando O modelo Do agronegócio Estava avançando Os monocultivos E muito Das sementes Tradicionais Criolas Estavam desaparecendo E aí Na década De 70 80 Um esforço Muito grande Foi feito Em expedições Para coletar A semente E colocar Em câmaras Que conservam As sementes A menos 20 graus 11% De umidade A ideia É conservar As sementes Para o futuro E ao mesmo tempo Que era feito Aquele esforço De coletar A semente Em vários Outros locais Da Embrapa Foi criado Coleções De semente Coleções De planta Que a gente Fala Exito Quer dizer Fora do ambiente Natural Fora da mão Dos agricultores Eram mantidas Essas coleções E ainda São mantidas E que O responsável Por essa coleção Normalmente É uma pessoa Que trabalha Com melhoramento Fazem cruzamentos Dessas plantas A maioria São esses cruzamentos Que fala Convencional E colocam Sementes No mercado Então Muitos Desses curadores Desses bancos São pessoas Ligadas Com esse trabalho Mas a maioria Deles Felizmente Eles têm Uma noção De Que está Desaparecendo As coisas Então Eu vou abrir Minha apresentação Para vocês Nesse contexto Aqui Exaltando Mais uma vez Minha alegria De estar aqui Com vocês E compartilhar Um pouquinho Dessa história Que é a história De todos nós A história Das sementes Tradicionais E a história Dos defensores Das pessoas Que estão Preocupadas Com as coisas Que estão Desaparecendo As pessoas Que estão Preocupadas Com a expansão Do monocultivo Sobre os nichos De agricultura Camponesa De agricultura Familiar E de agricultura Indígena Pessoas que São defensores Porque estão Preocupados Pois os guardiões Da agrobiodiversidade Os guardiões Das sementes Tradicionais Muitos deles Estão envelhecendo E a gente Está muito Preocupado Com todo Esse cenário Que se configura E por outro lado A gente sabe Que a resistência Está aí Nas redes Nos bancos De semente Camponesa E nas redes Estruturando Por todo Esse país Porque A inteligência Camponesa Ela não Está perdida A inteligência Camponesa Ela se reinventa Em vários Processos Em vários nichos De resistência Nesse país Então eu vou abrir Aqui minha apresentação Eu não sei se você Já me autorizou Márcio Aí você tem que autorizar Ah pronto Já estou autorizado Está todo mundo Vendo aí Ainda não Está aparecendo Ainda não Não está aparecendo Não Não Ainda não E agora No caso No final Da sua tela Tem um Localzinho verde Que é um quadrado E uma setinha Para cima Obrigado Obrigado companheiros e companheiras eu acho que a Tereza caiu aí a gente vai aguardar só um pouquinho ela retornar E aí Tereza, seu áudio está fechado Chegou Ô Tereza, a gente só não lhe escuta Pronto Agora certo, né? Pronto, agora perfeito Eu só te peço para colocar em modo apresentação Já tá Eu estou aqui tentando passar e não estou conseguindo Pronto Então pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre conservação Agrobiodiversidade E trocar experiências com vocês Sobre essa experiência que foi também de segurança e soberania alimentar E o que são sementes criolas? Hoje em dia, se a gente olhar Existem regulamentações próprias Onde está definido o que é semente criola O que é variedade local As sementes criolas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas Pelos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas Com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades Um momento, Terezinha Oi Acho que a tela não está avançando É a principal Ah, meu Deus Não avançou? Não, está aparecendo como se fosse ainda fazer a modo apresentação Se você puder sair da apresentação E colocar de novo e colocar todas as telas Não colocar a tela específica Porque acaba dando um erro Tá, estou entrando de novo, pessoal Desculpa aí Aqui Pronto Então nós seguimos assim Que eu acho que vai dar certinho, né? Então, essa é a experiência de todos nós, né? Com relação ao que é uma semente criola, né? É muito importante a gente saber que as sementes criolas Elas são reconhecidas pelas comunidades Elas são reconhecidas, as características delas, pelos agricultores Pelos agricultores familiares Outro conceito muito importante, quando a gente fala sobre conservação de sementes criolas É entender que existem duas estratégias de conservação Existe uma estratégia de conservação Que é a conservação local, que é a conservação em situ ou farm É no local onde ela é cultivada, aonde ela é plantada, aonde ela é manejada Então existe essa estratégia de fomentar a conservação da semente criola Na mão de quem a cultiva Então essa é a conservação que a gente chama on-farm Quer dizer, na roça E que ela está dentro da conservação em situ A gente tem esse termo Que são tipos de estratégias Utilizadas para a conservação de plantas De animais Até de micro-organismo nos ambientes onde eles ocorrem Quer seja de forma Como nativos Surgindo de forma espontânea Que é a conservação em situ Então a conservação daquelas espécies nativas Que elas nascem e crescem de forma espontânea É a conservação que a gente chama em situ E aquela conservação Onde a planta desenvolve a sua característica Por influência do homem cultivando A gente tem um nome chamado na roça Ou on-farm Que essa conservação na roça Ela trata das espécies cultivadas E é inegável o papel dos agricultores tradicionais Especialmente dos agricultores tradicionais E da agricultura familiar, indígena, camponesa No contexto da conservação on-farm E da conservação na roça Então uma grande diversidade de sementes De variedades Uma diversidade enorme Hoje é mantida nas mãos dos camponeses Da agricultura camponesa, indígena Dos agricultores familiares Outro tipo de conservação É chamada de conservação ex-sito Quando vai lá, pega as sementes De onde ela é conservada Traz as sementes para conservar fora do seu ambiente natural E esse fora do ambiente natural pode ser Trazer as sementes para conservar em bancos de sementes Ou bancos de germoplasma Ou trazer as sementes de onde ela ocorre Pode ser de árvore, pode ser de planta que está na mão dos agricultores De variedades de milho Trazer e fazer um plantio Em instituições Pode ser universidades Pode ser instituições Igual a Embrapa A Embrapa Ela tem uma estrutura muito grande Que foi criada há mais de 40 anos Para trabalhar com conservação ex-sito Eu tinha comentado com vocês Entre a década de 70, 80 É feito expedições de coleta Coleta sementes de árvores nativas Coleta sementes de milho Coleta materiais de batata doce Coleta vários tipos de materiais E traz para a instituição de pesquisa Para conservar isso a longo prazo Então existe duas estratégias Que é a conservação Onde as plantas ocorrem pelos agricultores Ou a conservação em instituições O que é mais importante? A que sempre existiu Foi a conservação feita pelos agricultores A conservação feita na própria natureza Esta outra conservação ex-sito Ela é um tipo de estratégia De conservação mais recente Ela dá conta de todas as sementes Que estão na mão dos agricultores De todas as plantas que estão na natureza Ela não dá conta Então a conservação ex-sito Ela é importante Mas ela tem que ser pensada Com apoio à conservação feita pelos agricultores Ela é uma conservação complementar A conservação que é feita pelos agricultores Esse olhar que eu tenho Com relação à conservação ex-sito Nem todos que trabalham com a conservação ex-sito Tem Dessa complementariedade E hoje esse diálogo em termos de complementariedade É um espaço de disputa dentro da instituição Embrapa e dentro das pessoas que trabalham com conservação Então tem pessoas aqui dentro da instituição que falam Não, a gente não tem que se envolver com conservação ex-sito Quem faz conservação ex-sito é os agricultores Nosso caso é coletar e colocar em câmeras Por outro lado, a gente participa de um grupo Eu mesmo participo de uma equipe de pesquisa aqui na Embrapa Que a gente já percebeu que é muito importante também Pessoas daqui de dentro como pesquisadores também Interagir com a conservação ex-sito E ver, por exemplo, tem coisas que perdeu Tem coisas que os agricultores perderam E que por coincidência nós coletamos e guardamos aqui Tem 40 anos que a gente faz coleta Então que a gente, que os agricultores poderiam demandar Porque nós somos bancos públicos Toda a estrutura institucional da empresa de pesquisa Embrapa As estruturas mantidas pelos impostos Então é uma empresa pública que a estratégia de conservação De guardar semente tem que buscar estratégias também De disponibilização de sementes para instituições As organizações de agricultores que perderam Esse material E por outro lado, os camponeses têm que ter a segurança De poder, se quiserem, depositar algum material aqui nessa coleção Com a segurança necessária da guarda desse material Por exemplo, muitas variedades tradicionais Criolas de milho estão sendo contaminadas Por materiais transgênicos Qual que seria uma ação extremamente importante? Então, coletar material e colocar em bancos de conservação ex-sito Até para ter uma segurança Que o material que está colocado na natureza Se por acaso perder, se por acaso deixou de plantar Se tiver alguma coisa, você vai ter essa estratégia de conservação Em bancos de semente Então, esse olhar e essa aproximação dos nichos de campesinato Já foi percebido na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica A Senapo, que era as comissões de agroecologia e produção orgânica A comissão de semente já estava vindo aqui dentro Dessa Embrapa, onde eu trabalho Que coordena todo esse sistema de conservação de bancos Então, a comissão de sementes da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica Já tinha vindo aqui dentro E olhado como que é a estratégia de conservação do banco de sementes aqui Querendo a possibilidade de fazer um movimento De guardar materiais especiais da agricultura familiar Aqui dentro dos bancos de conservação Ter uma ação nesse sentido Uma ação preventiva Eu vou colocar aqui no contexto também Um outro problema, né? A questão das mudanças climáticas Então, a questão da mudança climática Pode também interferir na perda de sementes Que estão na mão dos campesinos E outro caminho também O movimento de bancos de semente da Paraíba Também já estava em diálogo aqui Com essa unidade da Embrapa Para fazer contratos de depósito de material Aqui Então, de materiais Por questões de mudança de política De questões de conversa Não caminhou um pouco esses contratos Mas a gente espera que seja possível Essa aproximação entre as estratégias de conservação Feita em bancos de sementes governamentais E as estratégias de conservação Feita pelos campesinos E essa história, né? Que eu já adiantei muito da questão, né? Como que acontece? Da onde que vem as sementes, né? Que estão na mão dos campesinos? Da onde veio o milho? Da onde veio o café, né? Será que sempre existiu o café? Do jeito que o café é? Será que sempre existiu o milho? Na verdade, cerca de 10 mil anos atrás Teve uma mudança de clima no mundo O clima do planeta Ele foi se tornando mais quente E o homem Homens e mulheres habitavam em cavernas E a partir do movimento De aprendizado Nós éramos comunidade de caçadores e coletores Os nossos ancestrais Viviam em caverna Viviam da coleta de frutos E da caçada, né? O desenvolvimento do fogo Foi uma grande vantagem Para a gente Enquanto animais que viviam em caverna Seres que viviam em caverna Nos deu uma vantagem Em cima de outros animais O domínio do fogo Para cozimento, né? A gente transformou Alimentos que não eram geridos Em alimentos digestíveis, né? E dizem que quem domesticou muitas plantas Foram as mulheres Os homens estavam muito empenhados na caçada E as mulheres foram aos poucos No processo de coletas, né? Descobrindo algumas sementes E plantando essas sementes Perto das cavernas Onde os nossos ancestrais viviam Você vê aqui no cantinho Que vocês veem aqui uma plantinha Tá vendo esse capimzinho que tem aqui no cantinho? Isso aqui é o teocinto O milho Esse aqui é alguns processos de evolução do milho Onde foi desenvolvendo o arraque Foi dando uma granação maior, né? E os seres humanos, né? Que viviam na região do México Foram transformando esse teocinto Que é um capim No milho Como a gente conhece Então o milho Ele é uma planta desenvolvida Pelo ser humano Assim como vários outros, né? Existe um conceito Chamado de centros de origem Por exemplo, a Etiópia É o centro de origem do café Então, populações humanas Que viviam no norte da África Passaram a coletar uma planta silvestre De café Adaptar E essa planta, na mão dos primeiros agricultores No processo de seleção Que os agricultores foram fazendo Foi se desenvolvendo novas plantas E aqui nesse mapa Você vê alguns centros de origem De plantas cultivadas Foi só falar Arroz é do Brasil Não, não é O arroz, ele veio em navios Na época que se desenvolveu As grandes navegações O arroz é uma planta asiática E ele veio nos navios E chegando no Brasil Ele se adaptou muito bem Então, houve Entre várias partes do mundo Troca, né? O café veio da Etiópia A gente mandou milho Para a África Então, assim, existe uma troca De materiais Que foi intensificada Na época das navegações Várias plantas foram desenvolvidas Pelos povos Originários aqui da América do Sul Por exemplo, o tomate Tem uma origem em Quechua e Aymara Em comunidades andinas As batatas Especialmente as batatas Pimentas Você tem várias plantas aqui Amendoim Que foram Que o cujo centro de origem Ele está nas Américas Então, é interessante Que os processos de domesticação De tirar a planta do mato E trazer a planta para o cultivo Ela aconteceu mais ou menos No mesmo tempo Em várias partes do mundo Como se fosse um despertar De povos, né? Que viviam em várias partes do mundo Que começaram a fazer esse trabalho, né? E desenvolveram os centros primários De domesticação das plantas, né? E com migrações Esses povos foram adaptando Essas variedades para outras regiões E esse desenvolvimento A domesticação A escolha, né? Então, você teve população Que falava assim Não, eu gosto mais do milho preto A outra, não Eu gosto mais do milho azul Então, cada população Ela imprimiu Por meio da sua construção de cultura As características que desejavam Naquelas variedades, né? Por escolhas culturais Por rituais E também por adaptação Das plantas A ambientes diversos Com isso, né? O homem criou diversidade, né? Então, criou uma gama De diversidade Essas populações Olha, para vocês terem ideia Isso tudo aí É a tal da batata inglesa Que foi domesticada no Peru Né? Então, tudo isso daí Existem centenas de variedades De batatas Você fala Isso daí é batata inglesa? É essa batata do mercado aí Que a gente chama De batata inglesa Mas que é peruana, né? Peruana e boliviana É aqui da América do Sul Que quando os espanhóis Invadiram aquela região Eles levaram a batata Para a Europa Quando a batata chegou na Europa Ela se adaptou muito bem O que é se adaptar muito bem? Eles levaram uma variedade Mas não tinha inimigo natural Não tinha inseto Que comia essa batata Ela se adaptou muito bem Só que nós temos um caso De um grande óbito Que teve Mortes de pessoas, né? A Irlanda passou a ter A base alimentar só em batata E aí deu uma doença Na batata E ele só tinha um tipo de batata Então não teve escape Teve uma doença muito forte Nos batatais da Irlanda E morreu muitas pessoas com isso, né? Então o homem Eu tinha contado para vocês Que o homem ele foi lá Tirou as plantas do meio do mato E domesticou as plantas Diz que o homem conseguiu Domesticar cerca de 3 mil Espécies de plantas Dessas 3 mil Mais ou menos 100 São plantas que viajam de navio Que tem importância regional Que tem importância mundial E que de alguma forma São cultivadas Mas dessas 3 mil Que o homem domesticou 2.900 espécies Eu não estou falando de variedade Dentro da espécie, não Espécies estão mantidas na mão Dos agricultores Guardiões de semente Então você imagina E a maioria são espécies alimentares Então de 3 mil espécies Que o homem consegue tirar da natureza Domesticar 2.900 são mantidas São espécies que tem muita importância local Está localizado Está mantido Especialmente Início de comunidades Camponesas Por comunidades indígenas Eu vou citar algumas Croaco, paca, paré Algumas espécies de inhame São várias Então 2.900 espécies Estão sendo mantidas Pela mão dos guardiões De semente Você imagina a importância Desse material Esse material Para chegar nesse nível De ser domesticado Ele passou por muitas etapas De seleção Pelos nossos antepassados E eles estão sendo mantidas Pelos guardiões E Como que começa A história De desprestigiar As sementes crioulas A gente sabe Que há pouco tempo atrás Antes desse movimento De resistência campesina Que teve muito impacto Na política nacional De agroecologia De produção orgânica E outras E continua tendo impacto No surgimento Das políticas municipais De fortalecimento Da agrobiodiversidade A gente A perda De variedade De sementes De espécies Da agricultura Campesina Ela foi fomentada Pela Revolução Verde Que foi um movimento Político-ideológico De aumento De produção Baseado nos pacotes Tecnológicos Das sementes Melhoradas Da motomecanização E dos agroquímicos Então E foi um movimento Onde governos Se engajaram Governos de vários países Se engajaram Nesse movimento Da Revolução Verde Nesse modelo De motomecanização Agroquímica E uso de sementes Melhoradas Com as seleções De sementes Focadas Em produtividade E esse movimento Foi fomentado Pelas empresas De semente E coligadas Com as empresas De agroquímicos Que passaram A operar Em conjunto E essas empresas Estimularam Políticas Públicas Para promover Esse novo modelo De Revolução Verde Que impactou E é um modelo Que predomina Em muitos países Para vocês Para vocês terem Ideia Da influência Desse movimento No país A primeira lei De semente No Brasil De 1965 Ela impedia Que as sementes Crioulas E tradicionais Fossem comercializadas E integrassem Políticas públicas Então Era uma lei De sementes Que não valorizava As sementes Crioulas E tradicionais E Em 1997 Nós tivemos A lei De proteção De cultivares Que ela conferiu O direito De uso Sobre as sementes Aos melhoristas Se um interessado Quisesse Usar uma cultivar Ou uma variedade Protegida Tinha que pedir Autorização Para o detentor E pagar Ao obtentor E com esse movimento Todo Da Revolução Verde Influenciando As legislações Nacionais Estimulando O modelo De desenvolvimento Focado Em variedades Melhoradas Para a agricultura E nos agroquímicos Na motomecanização A questão Do significado Simbólico Das sementes Crioulas As sementes Vindas Dos institutos De pesquisa Quando tinha Melhorista Trabalhando Quando lançava Uma cultivar A semente Era expressão De modernidade Tecnológica Enquanto as sementes Que o agricultor Estava lá Selecionando As sementes Que o agricultor De ano em ano Selecionava E mantinha Essa semente Era um atraso Era um significado De baixa Produtividade Eu como agrônoma Eu me informei Em 1986 E fui trabalhar Desenvolvendo projetos Projetos Que tinham Financiamento bancário Projetos Pequeno Médio E grande E grande Produtor Que tinha Financiamento Bancário A ocasião Ainda na década De 80 Eu peguei isso O banco Só Financiava A agricultura Se a gente Comprovasse Que as sementes Foram Compradas Foram Adquiridas No mercado Tinha que mostrar A nota O agricultor Tinha que mostrar A nota Naquele pacote Tecnológico Que ele tinha Que seguir Para ele Conseguir O financiamento Bancário E quem foi Que na parte Da ciência Ficou assim Percebeu Que as sementes Estavam desaparecendo Isso aconteceu Há muito tempo Atrás Ainda na década De 20 A gente teve Dois pesquisadores O Hallam E o Martini Que em 1936 Eles escreveram A primeira vez Como pesquisador Falou Olha Está acontecendo Um risco De erosão genética Pode acontecer De muitas variedades Sementes Variedades Desaparecer Então Eles escreveram Eles contaram O caso Daquela fome Que eu contei Para vocês Quando levaram A batata Para a Irlanda E começaram A fazer Plantios enormes Originários De um material Só Que os espanhóis Tinham levado Para a Irlanda E esse episódio Matou quase Um milhão De pessoas Esses pesquisadores Detalharam Bem Esse problema Que aconteceu Na Irlanda E alertaram A comunidade Científica Da época Corre o risco Se a gente Não se preocupar Está acontecendo Erosão genética É a perda De sementes A perda De diversidade A perda De variedade Está desaparecendo Em 1961 E a ONU Ela começou A entrar Nessa discussão Com a criação Da ONU E da FAO Especialmente Da FAO Que é o braço Da ONU Que trabalha Com alimentação E agricultura Ela começou A juntar Começou a discutir Sobre a questão De segurança alimentar E ter diversidade De sementes Diversidade De sementes Criolas Diversidade De espécies Só que teve Uma reunião De pesquisadores Em 1967 Onde eles Resolveram Em vez de Optar E trabalhar Também Com a conservação Feita pelos Agricultores Essas reuniões Concluíram Que não Que o importante Era mandar Brasa em coleta Estruturar Bancos de sementes E instituições De pesquisa E ter uma opção Pela conservação Exito E aí Teve várias Outras discussões Sobre critérios Científicos Como que se daria Essa conservação Exito A conservação Exito Como eu comentei Com vocês Antes É a manutenção A gente tem um termo Aqui que é Recursos genéticos Plantas Sementes Fora do seu Local de origem Em coleção De sementes Em bancos De germoplasma Banco de sementes E as etapas Envolve o enriquecimento Esse enriquecimento Ele se dá Pela coleta Você vai lá no agricultor Coleta Ou você faz Recebe material De outro banco De semente Faz intercâmbio As estratégias De conservação Nem toda semente Aguenta ficar Esses bancos De semente Eles normalmente Colocam a semente A menos 20 graus É congelada E 11% De umidade Você tem muita semente Que não aguenta E que rasga Quebra Então tem estudos Sobre conservação E a documentação Como é que vai documentar Esse acervo De sementes Conservadas Para o futuro Então O nosso banco De sementes Nacional A nossa coleção De sementes Governamental Ela tem mais de 40 anos E ela tem uma centralidade Aqui na unidade Da Embrapa Que eu trabalho Que é recursos genéticos E existem coleções Em outras unidades Da Embrapa A gente aqui Procura ter uma cópia De segurança Do que tem lá Envolveu muito esforço Para coletar Esse material E agora A gente Enquanto grupo Que é preocupado Com esse tipo De conservação Que está aqui embaixo A conservação Em si Tomfarm Que é a conservação De espécies Sobre cultivos Na área agrícola A conservação Na roça A conservação Das etnovariedades As variedades Desenvolvidas Pelas comunidades Nos sistemas Agrícolas Tradicionais Dos campesinos Das comunidades Envolver a comunidade Então a gente Está agora Num diálogo Muito forte Aqui dentro Da Embrapa Onde a gente Está reforçando A preocupação Da conservação In situ Um farm E tentando Trazer um compromisso Para os cuidadores Dessas coleções Você tem coleção De arroz Você tem coleção De milho Você tem coleção De batata doce Você tem coleção De abóbora Quando eu falo Coleção Gente Você imagina Quatro mil tipos De arroz Mais de mil tipos De fava Então é uma riqueza Muito grande Então a gente Está trazendo O diálogo E o compromisso Desse sistema Não ser tão fechado Assim E ele poder Ter mecanismos De interagir Para Tanto garantir Guardar Material de interesse Do movimento Campesino Nesses bancos Que conservam As sementes Por duzentos Trezentos Anos Tem semente Que aguenta Perfeitamente Que semente Que entrou Há trinta anos Com oitenta Por cento De germinação E hoje Está até melhor Vai fazer o teste De germinação Nas sementes Congeladas Ela está Com oitenta e cinco Então a gente Então a gente De aproximação De aproximação Com a comissão Desaparecer Então a gente Entende bem Isso Então aqui Para vocês Verem Aqui está Uma visão Das câmaras De semente Então há mais Tem muito Os grandes fazendeiros Aqui e alguns De fisionomia De nove locais dedicados Mais recentemente Preservadas Fecha aqui na porta Dos bancos De semente Da Embrapa Na década De setenta Com grande esforço Para estruturar As coleções De semente Do país Além de trocar Coleções Com outros países Coleções De semente Antigamente Antes da convenção Da diversidade biológica Se trocava tudo Brasil mandava Outros países A índia mandava Coleção de arroz Peru mandava Coleção de batata Existe um intercâmbio Muito grande Então Na década de setenta Foi feito um esforço Muito grande No território nacional De coleta de milho De milhos tradicionais Daquele milho Que eu contei Para vocês Que não foi domesticado No Brasil Foi domesticado No México Só que nós temos A descida De povos Que foram interagindo Povos nômides Que foram descendo Para a América do Sul Adentrando no território Brasileiro Pela bacia amazônica Por partes altas Na América do Sul Também teve Uma migração Para as partes altas E esses milhos Foram adquirindo Características E foram se adaptando Às escolhas locais E à cultura De cada local Ou povo indígena Que passou A cultivar o milho Então Nós coletamos milho Especialmente Em aldeias chavantes Aqui Areões Parabuburi Pimentel Barbosa E guardamos Esses quatro tipos De milho Aqui Que os chavantes Chamam de Nozobi Então tem Nozobi Dizé Nozobi Raré Tem vários tipos Nozobi E aí O que aconteceu Em 1994 Em 1994 Acompanhados É o nosso milho E nós Vamos aos poucos Perdendo esse milho E a gente Está fraco Porque a gente Precisa fazer um jejum Com esse milho E não Já conversamos Lá dentro Nós não achamos Esse milho lá dentro E o nosso indigenista Aqui O Fernando Schiavin Ouviu falar Que vocês Têm uma coleção Aqui E nós Queremos Entrar Para ver Então Pela primeira Vez Nós abrimos Essa câmara Porque Essa câmara Não é Para abrir Direto Para a população O local Que interage Com a população É lá O banco Ativo De milho Que fica lá Na Embrapa Milho e Sorbo Que tem a função De conservar E de Disponibilizar Para a sociedade Então Aqui Ficamos Tão sensibilizados Com a chegada Dos craos Atrás dos seus milhos Tradicionais Que foi aberta Essa câmara E direcionada Os craos Nós nunca Tínhamos ido Na área craor Que é um povo Do Tocantins Nós tínhamos Coletado milho Em terra chavante A gente tem Isso tudo documentado Naquela estágia magnética Cada saquinho Tem Parece coisa De supermercado Quando encosta No supermercado Quando você faz compra Não vem o preço Ali Aqui Quando encosta Aqui na taja Magnética Vem de onde coletou Quando coletou Tudo organizado De quem coletou O solo Onde coletou Vem a informação Toda Aí Os craos Foram direcionados Para onde estavam Os milhos chavantes Quando eles olharam Esse material Eles falaram É o nosso Pompei Eles identificaram O milho chavante Essas variedades Aqui Como os milhos Deles O milho Pompei Até porque Gente Isso é muito Interessante Craoio e chavante É o do mesmo Tronco de língua Eles são povos Do tronco Macro G Então Esses povos Eles têm A mesma Origem De língua Possivelmente Era o mesmo povo Que no processo De nomadismo Teve alguma cisão Separou e desenvolveu Característica De língua mesmo De forma De falar diferente Então Aí É algumas variedades Que eles obtiveram E nós Em 94 Em 95 Foi muito Bacana Porque foi Interação Com o campesinato Indígena Em 95 A gente não tinha Muita semente Para dar para eles não Não podia dar muita Porque é conservado Poucas sementes Quando a gente Coletou lá no chavante A gente conseguiu 200, 300 sementes E dessas A gente cedeu Para não ficar sem aqui 20, 30 sementes Para os craos Eles voltaram No outro ano Em 2005 Falaram Vocês têm pouca coisa aí Nós multiplicando Estamos trazendo para vocês E desse encontro Da sensibilidade também Dessa conversa Onde sentou Lideranças indígenas Mediados pela FUNAI Em muitos momentos E também sentou Pesquisadores aqui E conversaram Começaram a conversar O que os índios Queriam da Embrapa E o que a Embrapa Estava interessada Em estudar lá Na questão dos povos indígenas E a gente começou Felizmente A ir nesse lugar Que é feio aqui É um território maravilhoso O território indígena Craor 302 mil hectares No nordeste do Tocantins Um povo De uma resistência Cultural muito grande Atualmente Eles têm quase 40 aldeias Aqui são as casas E fazem seus rituais Eles têm dois rituais Muito importantes Ligados à agricultura Que é a festa Da batata doce E a festa do milho Que marca as mudanças De estação A gente estava Interessado em desenvolver Estudos de conservação Em situ Então foi o primeiro Projeto de conservação Em situ Na roça Nos agricultores Foi esse projeto Onde os indígenas Procuraram a Embrapa Buscando resgatar Obter sementes Que eles haviam perdido Então nós começamos A trabalhar com os craor É um povo timbira Aqui a localização Do território dele As aldeias Eles têm um grande divisor De água Onde saem Cerca de 22 riachos Para o entorno Do território indígena E eles estão Encravados Em áreas de avanço Do programa Mato Piba Eles são fornecedores De água Para o entorno E eles estão Mantendo uma diversidade Grande de sementes Pelo sistema Agrícola tradicional Que eles Praticam E a gente Nesse processo De aprendizado De 1994 Até 2000 A gente construiu O primeiro projeto Da Embrapa Com o povo indígena Mas construindo também O Brasil Já era signatário Da Convenção Da Diversidade Biológica Mas a legislação Do Brasil Relacionada Ao acesso A coletar Material genético E acessar O conhecimento Tradicional Associado Não tinha sido Votado ainda A gente não tinha Legislação Tinha um monte De projeto De lei Aí Nesses diálogos Mediados Por advogados Da Embrapa Funai Com a associação União das Aldeias Craoa Então Capei A gente construiu Um acordo De cooperação Com a associação Indígena Que foi modelo Para Nos primórdios Da criação Do Conselho Gestor Do Patrimônio Genético E esse projeto Ele foi tão Inovador Que ele Buscava Integrar As estratégias De conservação Exito E incito Promover O manejo Comunitário Da agrobiodiversidade E incorporou Elementos De segurança Alimentar A pedido Dos craos E a gente Fez um exercício De aprender Foi todo mundo Aprendendo Os pesquisadores A trabalhar Na promoção Da conservação Participativa Da agrobiodiversidade Então Esse projeto Pioneiro Envolveu Diagnósticos Etnoambientais De solo Caracterização De paisagem Etnomapeamento Estudo Da agrobiodiversidade De plantas E de fauna A gente Procurando Aprender Enquanto Pesquisador A trabalhar Com os pesquisadores Locais Indígenas Aprimorar Um olhar Para A gente Fala Do olhar Da própria Comunidade Cosmovisão É como Que a comunidade Vê Os seus processos A gente Integrar Um pouco Tentar entender Esse olhar Da própria Comunidade Como que ela Classifica Suas paisagens Qual é a lógica Da comunidade Para isso E fomentar As atividades Produtivas Que foram demandas Dos CRAOS Atividade De enriquecimento De quintais Que ao longo Do desenvolvimento Desse projeto A gente contou Com o apoio Do projeto Do Fome Zero Num repasse Do antigo Ministério Especial De Segurança Alimentar E Nutricional Na época Ainda do Graziano Que repassou Um valor Para a Embrapa Para a questão De aquisição De mudas Que eram Demanda Dos agricultores Indígenas Para ter Experiência Junto A Associação CAPEI União das Aldeias Craor De montar Um viveiro Dar curso De plantios E tratos culturais Dessas fruteiras E curso De agrofloresta E nós Trabalhamos Com fomento A conservação Local A conservação Na roça A conservação Participativa A conservação Dinâmica Da agrobiodiversidade Da diversidade Das sementes Criolas E tradicionais Conservadas Dos ambientes De promover As redes De guardiões Nós desenvolvemos Ações de coleta Também E conservação Exito Em bancos De semente Identificamos Guardiões De semente Distribuímos Kit De sementes Reforçando Ações De reintrodução De sementes Escassas Ou desaparecidas Apoiamos Apoiamos As feiras De semente Tradicionais E fizemos Avaliação Participativa Quando eu falo Fizemos Gente Eu não tenho Uma dissociação No olhar Porque nós Trabalhamos com Indigenismo Nós trabalhamos Com os indígenas Então foram Processos Dialógicos Participativos E eu me incluo Como fizemos Não dissociada Do processo Mas como Junto Como a gente Junto E nesse processo De aprendizado E aproximação Do povo Craor Que traz Para si Os não indígenas Num processo Que eles chamam De batismo De nominação Eu recebi Como pesquisadora Dois nomes Eu tive Duas cerimônias De batismo Nos Craor Que me deram Nome Fizeram Ritual E essas Estratégias De batismo Também São processos De interação Com a sociedade Não indígena De forma A reforçar Na pessoa Que é batizada Compromissos Com aquela Comunidade Que são Bem explicados No momento Do batismo Então No batismo A gente tem Vozes De pessoas Mais velhas Craor Que são os Mecoré Que vão te Passar Passar O seu Compromisso A partir Do processo De batismo Onde você Se empodera Enquanto Embaixador Agente De diálogo Entre aquela Comunidade E a sociedade Envolvente Então Então Nesse processo De interação Dos craos Que vieram Em 94 Buscar Suas sementes Tradicionais Né Eles Mesmo Não foi a gente Que inventou Isso não Eles continuaram De 94 95 A se reunir Na associação Eles falaram Assim Gente Nós perdemos Nossa semente Conseguimos Um pouquinho De semente Não vamos Perder mais Não Vamos Continuar Mas vamos Fazer uma Reunião Aqui Nós estamos Estruturando Nossa associação Aqui Reforçando Com a participação Dos caciques De tantas Aldeias Nossas Aqui do Craor Vamos começar A chamar E para trocar A semente Vamos trazer Nossas sementes Aqui para trocar Então a primeira Feira de sementes No Brasil No Brasil Eu não conheço É documentada Eu não conheço Outra feira Documentada Focada em troca De sementes Anterior a essa Ela acontece Em 1997 Dentro de uma Terra indígena No Tocantins No seio De uma associação Associação União das Aldeias Craor Capem Onde os próprios Indígenas Que foram protagonistas Na ideia De sentar Trazer os Agricultores De várias Aldeias E trocar Semente E nós Entramos Junto com o Funai Como apoiadores Desse processo Foram até agora Doze feiras De troca De sementes Teve feira Que teve mais De dois mil Indígenas Com vinte Etnias Os craor Começaram Animar E chamar Os povos Indígenas Isso repercutiu De 97 Até 2007 Os craor Fizeram Suas feiras De semente Outros povos Convidados Passaram A fazer Como os Xerentes Parecia Os povos Indígenas De Roraima O Chacriabá E vários Outros povos Que tiveram Nesse processo Aqui De aprendizado De empoderamento Também E passaram A valorizar Seus agricultores Tradicionais Esse aqui Algumas imagens As avaliações Participativas De feira Implementadas Dentro Então Os craor Reconhecem A feira Como encontro Fortalecimento Da própria Identidade Para resgate De sementes Desaparecidas A feira Ele é um processo Que faz unir O povo craor É um conto De alegria E paz Vamos unir E ter mais força Para o futuro Ao mesmo tempo Que eles Reconhecem Um protagonismo Um protagonismo Conjunto Do movimento De indígenas Que veio buscar A semente A gente Enquanto Pesquisador Apoiador Começamos A contar As variedades De sementes Que eles Apresentavam Nessas feiras Para que São três feiras 2007, 2010, 2013 Para saber Se as feiras Estavam animando A troca de sementes Também A levar Algumas plantas Que estão escassas E desaparecidas Plantas que foram Domesticadas Por indígenas Da Amazônia Como é o caso Dessa planta Aqui Ocupar Que quando O arroz Que veio da Ásia Chegou no Brasil Muitos povos Indígenas Tinham grandes Roçados Dessa planta Que é da floresta Amazônia Que foi domesticada Só que o arroz O cozimento Do arroz Fica pronto Em meia hora Enquanto essa planta Fica pronta Em doze horas Então Mostrar essa planta Para outros povos Indígenas A feira Enquanto espaço De pesquisa Também Foi utilizado A gente Começou Das variedades Que a Embrapa Coletou No Craor A multiplicar Dentro da Embrapa E a retornar Para os Craors Fazer essa multiplicação Para a reintrodução Aqui eu dou Daninho Recebendo Umas variedades Locais Passamos a ter Um processo Também Conjunto De estimular Que professores Indígenas Montassem Suas cartilhas E contassem Suas experiências Em vídeos Então Muito material Também E também Trabalhar Num diálogo Dentro da Embrapa Para a conjugação De esforços Da percepção Gente Que a conservação Em câmara É importante Mas a conservação Do agricultor É muito importante Sabe aquela história Que eu contei Lá para trás Que eu falei Que a Embrapa Foi na década De 70 Que o mapa Coletar sementes Em terra chavante Quando é 2003 Eu estou sentadinha Aqui na minha sala Na Embrapa Chegou um cacique Chavante Muito forte Deu um murro Na mesa Botou o dedo Do meu nariz E falou Nós não estamos Chateados De vocês Ter dado Nossas sementes Para nossos irmãos Craor Não Mas vocês Contam essa história Direito Eu sou cacique Aniceto Da aldeia Pimentel Barbosa E eu estou Vendo Que vocês estão Falando muito Que a semente Que vocês deram Para os Craor Era do banco Da Embrapa Mas eu lembro Quando vocês Foram buscar Essa semente Lá na minha terra E eu estou Aqui Porque nós Perdemos também E eu estou Aqui querendo A semente De volta Porque eu sei Que vocês Tem na câmara Da Embrapa Aí a gente Conseguiu Ele chegou Na minha sala A gente Na ocasião Estava muito Sem recurso O projeto Eu pedi Para um indianista Que trabalha Com o Chavante O Guilherme Ajudar O seu Aniceto Fazer uma carta E por então O presidente Da Embrapa Que mandou Uma correspondência Lá para a Embrapa Milho e Sorco Em Sete Lagoas Minas Gerais Esse senhor Aqui de Boné Era o cuidador Da coleção De milho Ele identificou O material Xavante Multiplicou E conseguiu Mandar Amostras De milho Para que as comunidades Xavante Multiplicassem E com isso O banco de milho De Sete Lagoas É um banco Que tem uma ação Chamada de Multiplicação De variedades Criolas Para atender Os povos indígenas Do Brasil E também A pesquisadora Que daqui Já aposentou O seu Ramiro A pesquisadora Que está lá Fez um trabalho Muito bonito Para identificar Características Dos milhos Indígenas Dentro da coleção E identificou Que uma grande Parte da coleção Da Embrapa Milho e Sorco São milhos De origens Indígenas E nós começamos Também A fazer cursos A abrir a porta Da Embrapa Interagindo com a FUNAI Fazer cursos Sobre diálogos Agroecológicos Sobre conservação E segurança alimentar Para indígenas Recebendo Com apoio da FUNAI Grupos de indígenas Aqui em Brasília Para dialogar Sobre a importância Da conservação Que eles fazem Localmente A importância Das feiras de troca De sementes A importância Também da conservação Exito Eles terem experiência De ver o esforço Governamental Em banco de semente Aqui embaixo Visitar Eles estão em coleções De batata doce Aqui Da Embrapa Portaliça Identificar materiais Escasso ou desaparecidos E levar E ter oportunidade E ter oportunidade Em Brasília De conhecer Outros modelos De desenvolvimento Tipo CSA Comunidade Sustenta Agricultura Que a gente Recebe os grupos Indígenas Nos CSA Tem dois CSA Aqui Um da Fabiana Pederneiro Quando o grupo Indígena Tem muita mulher Eu gosto de levar lá Porque reforça O papel da mulher Campesina E eles veem Uma mulher Trocando Alimentando 20 famílias Com o trabalho Do CSA Que é a Fabiana Pederneiro Aqui em Brasília Quando o grupo Tem muito indígena Homem Eu costumo levar No Jory Tá E aqui Finalizando Tô finalizando Aqui Falta só mais um Desculpa gente Então A gente teve Políticas Muito importantes O Penapo O plano Também O plano De O plano De O Plansan Também Um plano De Segurança Alimentar E Nutricional Que é um plano Ligado à política De Segurança Alimentar E Nutricional Que é muito atenta A essa questão Da perda Começando a estimular Os Cuidadores De coleção Da Embrapa Caramba Se a gente quer Que os agricultores Comecem a procurar Dentro da Embrapa As sementes Criolas Que desapareceram Das suas comunidades A Embrapa Tem um trabalho De mostrar De fotografar E mostrar O que tem Conservado Então surgiu O primeiro Catálogo De variedade Tradicional Tem mais de mil Tipos de fava Conservada Na Embrapa Nós conseguimos Fazer uma publicação Com fotinha Das favas Para ir Para o pessoal Da extensão rural Poder divulgar Isso daí Então assim Temos um desafio Muito grande E agora Nós estamos focados Nesse programa Aqui Chamado As tecnologias Da FAU A Patrícia Ia trazer Isso muito mais Estruturado Para vocês Que é um programa Que valoriza Os sistemas Agrícolas Tradicionais Os nichos Os territórios O povo Que mantém Sistemas Agrícolas Tradicionais E práticas De sistemas Agrícolas Tradicionais Tem um prêmio Organizado Pelo IFAM Pelo BNDES Que anualmente Premia Comunidades A inscrição Do prêmio É feita Por organizações Campesinas Organizações Indígenas De povos Comunidades Tradicionais Que encaminham Descrevendo O sistema Agrícola Tradicional Da comunidade E descrevendo A prática Desse sistema Agrícola Então Temos dentro Da Embrapa Uma publicação Isso aqui A gente já Participando De feira Lá Os Caiapó Os Caiapó Estão fazendo Feiras enormes E aí Os pesquisadores Da Embrapa Envolvidos Com esse tema Criaram uma coleção Para registrar Experiências Chamada Povos e Comunidades Tradicionais Nós já vamos Para o quarto Volume Onde a gente No terceiro E quarto volume A gente está Abrindo Para a sociedade Como um todo Para Os premiados Nesse prêmio De sistema Agrícola Tradicional Contar Suas experiências Qual Que é a sua Prática Que promove O sistema Agrícola Tradicional Os Craosa Eu auxiliei A descrever A associação Cairé Que é da Aldeia Pedra Branca Eles foram Premiados Receberam 50 mil Reais Num prêmio E a gente Ajudou Os Craos A descrever As feiras De troca De sementes Crao Que são As mais Antigas Do Brasil Já fizeram 12 2 mil Indígenas 20 povos Descreveram Como prática Do sistema Agrícola Tradicional Crao Eu peço Desculpas Mas eu queria Só deixar Para vocês Onde vocês Podem Quando acontece A demanda Dos agricultores Para Embrapa Isso Faz com que O sistema Se abra Então se tiver Alguma demanda De bílio Tem aqui Mandar e-mail Para Flávia Ponto França Que é a cuidadora Da coleção De bílio Quando for Fava Para essa pessoa Batata Doce Inhame Por Nuno Madeira Que é o curador De uma coleção De hortaliças Tradicionais Na Embrapa Quando acontecer De perder Abóbora e moranga Para o José Carvalho Perder o arroz Para o Paulo Rangel Perder o hortaliças Tradicionais Também Para o Nuno Madeira Qualquer informação Desse prêmio Para o João Ponto Roberto Ou para a própria Patrícia Bustamante Que infelizmente Não pôde estar aqui Desculpa Pelo tempo Pessoal Mil perdões É muita coisa Eu vou agora Stop Sherry Opa Muito obrigado Uma bonita fala Eu estava preocupada Terezinha Porque Tem umas 300 Perguntas No chat Meu Deus Porque a fala Foi muito boa Então o povo Foi se sentindo Provocado A fazer perguntas Você vai ter que Passar por elas Então depois Vamos ver outra Forma de responder Com mais calma Porque eu acredito Que é importante Dar o retorno Para todo mundo Você colocou Seu contato Bem no início E dialogando Que se debate Da importância Do que Quem de fato Pode resolver O problema Na fome No mundo Tanto na cidade Como no campo Acho que tem que ser De fato Os camponeses Os indígenas Os guardiões Da agrobiodiversidade Mesmo que o alimento Esteja em abundância Na produção Mas ele está Em falta Na distribuição E um alimento Às vezes Muito concentrado Em poucas variedades Milho, arroz Soja E trigo E enfim E pouca coisa mesmo Mas vou passar Para a companheira Jéssica Que ela vai encaminhar As perguntas E as provocações E vamos ver O que a gente faz No tempo aqui Para a gente ir também Mais ou menos Mais nove Nove e vinte A gente já ir concluindo Que depois retorna Para a Teresinha A companheira Fazer as Respostas Fazer as provocações E já também fazer Sua fala De agradecimento É com você Jéssica Olá Boa noite Vocês me ouvem? Sim, sim Jéssica Está ouvindo bem Bom Também quero Parabenizar A Teresinha Pela fala Pela exposição Foi muito bom Muita interação Aqui Viu Teresinha O pessoal ficou Avoraçado Aqui Várias perguntas E aí vou Ajudar o nosso Coordenador Com essas perguntas Teresinha A gente pensou A seguinte dinâmica Como vieram Muitas perguntas A gente vai fazer Três blocos De seis Perguntas Temos agora Oito e vinte Nosso teto É até as nove Horas Então eu acredito Que a gente consiga Garantir Essa dinâmica Tá bom? Ô Jéssica Eu só quero Falar uma coisa Pro pessoal Eu tô beirando Sessenta anos Tenham paciência Comigo Pelo amor de Deus Eu vou tentar Escrever aqui Me ajuda Tá Jéssica Tá bom Bom Então vamos lá Vamos fazer o primeiro Bloco de seis A Deisiane Pergunta As casas E bancos De sementes São consideradas Então como All farms Segunda pergunta O peso Como uma comunidade Ou uma instituição Pode acessar Uma semente Que está armazenada Num banco De genoclasma Da Embrapa Quais são Os procedimentos? Aí ele Ele traz também Ele faz mais Outra pergunta Terezinha Você pode dizer Melhor a diferença Entre conservação In situ E o farm? No caso Do milho In situ Seria apenas No México Onde está O centro de origem E o farm Seria o milho Crioulo Que existe No Brasil A Neuzani Boa noite Professora Recentemente Se fala Em um sistema De agricultura Em grande escala Em terras indígenas Com o apoio Do governo federal O que poderia Nos falar Sobre esse projeto? Quais os riscos Para a perda De sementes Crioulas Guardadas Por essas comunidades? Bom Quarta pergunta Então Pedro Henrique Dessas 3 mil Variedades Dizem que Perdemos 90 e poucos Por cento Das variedades Anticas E desses 3 mil Seria 10% Já? A quinta pergunta A Susan Esse material A professora Vai disponibilizar Para a gente Esse slide Que você trabalhou Essa inclusive É uma pergunta Que apareceu Muitas vezes Que você vai Disponibilizar E para a gente Fechar Esse bloco A Ana Castro Pergunta Então a Embrapa Tem estratégias De conservação Para a durabilidade Das sementes? Esse é o nosso Primeiro bloco Professor Então vamos lá Qualquer coisa Qualquer deslizada Aí vocês me ajudam Até a gente Então sim Eu vou começar Pela última pergunta A Embrapa Tem essa estratégia Para a conservação Exito Fora do ambiente Natural De sementes E essa estratégia Que a Embrapa Enquanto órgão Do Estado brasileiro Que a Embrapa É uma instituição Do Estado brasileiro Que os governos Utilizam À medida que o governo Está Tem determinada orientação Que o governo Está Mas é uma instituição Do Estado nacional Que tem A sua estratégia De conservação Que é Pensando No bem público A conservação De germoplasma Preocupado Com o desmatamento Preocupado Com o desaparecimento Das sementes crioulas E tradicionais E também Com o desaparecimento De muitas populações De espécies nativas A gente faz coleta Por exemplo Quando vai fazer Hidrelétrica Aí tem Todas aquelas Árvores Que vão desaparecer Ali dentro A gente É chamado Para fazer Expedições Para coletar As sementes E guardar Mostras Desse material Dessas populações Onde vai ter Grandes alagamentos Então isso A gente faz Então sim Essa estratégia De conservação Exito Que o Brasil Tem Que é uma estratégia Brasileira Ela também Existe a nível Mundial Então o Bill Gates Passou muito recurso Para a Noruega E que Numa ilha No norte De um país A Noruega É muito gelada Esvalvat Não consigo falar Esse nome direito Eles escavaram Uma montanha E aí construíram Banco genético Mundial Lá Então os países Eles são animados A mandar Amostras Das plantas Que são mantidas Nos bancos De semente Para a Noruega Norte da Noruega Porque eles Acreditam Se acontecer Uma grande Catástrofe No mundo Se acontecer Mudança Climática É mais Uma estratégia De sobrevivência Para o ser humano Nós estamos falando De colapso Mundial Vamos supor Que a temperatura Mude demais Quem vai sobreviver Onde que nós vamos Caçar essas sementes Então é mais Uma estratégia Mundial Vários países Que tem coleções De semente Em bancos Como tem A Embrapa Como órgão Do Estado Brasileiro São animadas Para mandar Amostras Para ser conservada Aí Aí tem uma outra Pergunta Assim As casas E os bancos De semente Eu já fui para a primeira Se são consideradas On farme Menina Nós ainda Assim Está no limite Esse negócio aí Está muito complicado Quem vai ter que definir Se é considerado Isso ou não Vai ser o povo Lá da Paraíba O pessoal Vai sentar E vai se Eu acredito Assim Por mim Que é Sim Uma estratégia De conservação Um farme As casas São mantidas Pelo movimento Do campesinato E a estrutura Das casas De semente Postas Ainda não Permite Uma conservação A menos 20 graus Manter as sementes A 11% De umidade Ainda não tem Esta estrutura De conservação Por períodos De 200 300 anos Então são Conservações Ainda Dinâmicas Que depende De replantios De curto Espaço De tempo E também De uma interação Muito Muito próxima Com os agricultores Que compõem A rede De compadril E troca Dessas sementes Eu classifico Ainda como Uma conservação On farme Como acessar As sementes Dos bancos De germoplasma Da Embrapa Dos bancos De semente Como é que a gente Acessa isso Nós estamos Debruçados O primeiro plano Nacional de agroecologia E produção orgânica Foi maravilhoso O primeiro plano Porque ele tinha Uma meta Do plano Que o endereçamento Era direto Para a Embrapa Que estava escrito lá Garantir o acesso Das organizações De agricultores A sementes Conservadas A partir dessa instigação O PENAPA É de 2012 A partir dessa instigação Do plano A gente começou A dialogar Aqui dentro O pessoal Da comissão De sementes Da SENAPO Que é a comissão Da política De agroecologia E produção orgânica Começou a vir aqui E nós fomos Instigados A desenvolver Normas Para que Regras Para que As organizações De agricultores De indígenas Pudessem acessar Os materiais Conservados De dentro Da Embrapa Isso passa muito Para uma norma Que a gente chama Norma de curadoria Que é a norma Do cuidador Daquela coleção Eu falei Que a gente tem O banco central Aqui Mas por exemplo Eu citei o caso Milho Está em Sete Lagoas A gente tem uma cópia Que é um núcleo Mas assim É o coração Do coração Do Brasil A pessoa Que toma conta De lá Ela tem que ter Uma norma Ela não pode ficar assim Esse eu vou atender Esse eu não vou Então ela tem que ter Uma regra Nós ainda estamos Dedruçado nessa regra Esta semana mesmo Nós tivemos Assim uma preocupação Porque a regra vigente Ainda é fruto Dessa grande Abertura De diálogo Que teve Com a Comissão Nacional De Agricultura De Produção Orgânica E a gente Está preocupado Com Outras propostas De regras Dos curadores Que não são Não deixa tão claro A necessidade Da interação Das estratégias De conservação Dos bancos Com as estratégias De conservação Dos produtores Então esse é um espaço Que está sendo ainda Construído E que a gente Está atento Mesmo os curadores Que já vêm Disponibilizando E que acham Importante Nós temos muito Nessa rede De cuidadores De coleção De arroz De feijão De frutas A gente tem Cuidadores De coleção Que estão Muito sensíveis Que esse sistema Tem que abrir Então nós estamos Nesse espaço De construção Das regras Direitinho A gente vai Depender muito De também Interações futuras Para aperfeiçoamento Dessa regra Então eu passei Alguns endereços Depois eu vou Disponibilizar Eu vou passar Minha apresentação Para vocês No PDF Para os organizadores Do curso Para disponibilizar Que tem os contatos Para pedidos De materiais De interação Com organizações De agricultores A gente não tem Agora Bala na agulha Para atender Os agricultores Individualmente Sabe Mas a gente Até está Essa aproximação Maior De entender Os espaços De políticos Os espaços De tomada De decisão Dos campesinos Passa como Nosso dever De casa Também Para nesse processo De interação Então O milho É O milho No México Você tem milho Conservado Exito Você tem lá No México Bancos de semente Que estão Conservando o milho Fora do ambiente Natural O milho Foi o local Onde os agricultores Foram lá No meio do mato Pegaram um capim E foram ao longo De milhares de anos Milhares e milhares Criando o milho Então você não acha Milhares no meio do mato Você acha em roça Abandonada Você acha o teu cinto No México E então Mas assim Descobriram também Tem muitas pesquisas O teu cinto A gente chama De parente silvestre Então as plantas Cultivadas As plantas Que estão Nas nossas Laboras Elas tem Parente silvestre A mandioca O Brasil É o centro De origem Da mandioca Então se você Andar no meio Do cerrado Você vai achar A planta Que não é a mesma Espécie da mandioca Mas é o parente Da mandioca É o parente silvestre Então é por isso Que nós que trabalhamos Com conservação A gente está muito Angustiado Quando desmata Um local A gente tem o risco A gente tem o risco Da perda Da diversidade Na mão dos agricultores E a gente tem o risco Da perda Dos parentes Das plantas Que estão Na mão dos agricultores Que compõem A nossa segurança Alimentar Os parentes silvestres Dessas plantas Também Com o desmatamento Que está acontecendo Aí E está desaparecendo Os parentes Das plantas cultivadas Sim É uma preocupação Muito grande Eu trabalho Há muito tempo Com a questão Indígena E a gente Tem um olhar Muito com relação A preocupação Sobre as pressões Para os povos indígenas Adotarem modelos De agricultura Focado no monocultivo E hoje Você já tem Povos indígenas Que adotaram Esse modelo De agricultura E eu não vou Exemplificar Também Mas assim Você tem Povos indígenas Que adotaram Modelos de agricultura Que estão Nesse processo De adoção De modelos De agricultura De monocultivo Que a contribuição Das pessoas Que trabalham Com agroecologia É trazer Soluções tecnológicas Para esses indígenas Que já fizeram Essa opção Para a questão Do plantio direto A diversificação Dos cultivos E trazer Esses conhecimentos De uma produção Orgânica E que possa Inclusive Agregar valor A essa produção Por essa opção Que alguns povos Tiveram Felizmente A maioria Dos povos Ainda estão Na busca De nichos Para os seus Produtos Tradicionais Que também É um grande Desafio Como que vai Garantir Uma geração De renda Porque a cultura Ninguém Nenhuma cultura Não sei os índios Isolados Mas sempre tem Algum grau De interação E tem demandas De consumo Que vão Aos poucos Aparecendo Dentro daquela Comunidade Vão acontecendo Algumas demandas De consumo Que eles sonham Em atender Essas demandas De consumo Ou com os Artesanatos Ou com os Méis Que são produtos Do extrativismo Vegetal Ou com venda Dos produtos Da sociobiodiversidade Ou comercialização Dos produtos Da agricultura Com valores Agregados Mas também É um desafio Muito grande Identificar Esses nichos E ter esse Diálogo Sobre modelos De agricultura Com os povos Indígenas Os nossos cursos Que a gente Organiza aqui Em parceria Com a FUNAI Que a gente Vinha organizando A gente deu uma parada Na época da pandemia Mas que a gente Já trabalhou Com vários grupos Inclusive Povos do Tumucumar Que já teve cursos Que foram traduzidos Em duas Três línguas E são cursos Presenciais Onde a gente Discute modelos De agricultura Com esses povos Mas é uma Preocupação Sim Foi perguntado Também Sobre essa Porcentagem Do que Que foi domesticada Porcentagem Que está desaparecendo Isso são sempre Aproximações Sabe Que a gente Acaba bebendo Da literatura E a última Referência Que a gente teve Foi esse Número Desse número De 3 mil Plantas Domesticadas Dessas 2 mil E 900 Espécies São mantidas Pelo trabalho Dos Inícios De agricultores Tradicionais Eu acho que eu Cumpri tudo Do primeiro bloco Certinho? Isso Professora Vamos então Avançar Para o segundo bloco Só fazer uma Observação Que pode ser Que alguma Das questões Pode ser Que as questões Se repetem Como as pessoas Vão interagindo No chat Nem sempre Consegue ver A pergunta Da outra Ou em algum Momento Você também Já até Respondeu O questionamento Mas a gente Acha Importante Garantir A participação Dos educandos Tá? Então eu vou Aqui pro segundo Pro segundo bloco A gente Começa Com A pergunta Do Do Pedro O Instituto Biodinâmico Do Sul Está com Banco de Sementes Muito interessante A Embrapa Pensou Algo do tipo O Flávio Ramos Como o agricultor Orgânico Deve proceder Em caso Que não Em caso Que não Encontra Sementes Para determinados Cultivos Como por exemplo Por exemplo Sementes de repolho Ou outras Sendo que ele Se vê na situação De recorrer A empresas De sementes Onde o agricultor Orgânico Não tem Garantia Que a mesma Foi recolhida De modo orgânico Até porque A lei Exige que a empresa Mostre nesses rótulos Os processos Que utilizou Para feitura Ou conservação Dessas sementes Não sei se deu Para entender Professora Deu Ele continua Tem o problema Tem o problema Também Que a população Em geral Prefere Certas variedades A diferentes Comerciais E não aceita Bem alimentos Orgânicos Que saiam Desse padrão O Pedro Terezinha Podemos Conservar Sementes Em geladeiras Domésticas Por quantos anos A Maria Elza E essas sementes Voltam Para os agricultores Familiares E camponeses Eu imagino Que essa pergunta Professora Vem em algum momento Que você falava Dos bancos Eduardo O Eduardo Pergunta Primeiro ele te parabeniza Pela palestra Dizendo que está muito boa E depois ele pergunta Há algum documento Da Embrapa Ou algum livro Que apontem números A erosão A agrobiodiversidade brasileira E para fechar O bloco Adriene Pergunta Como ter acesso Ao banco De semente Da Embrapa E quem pode Ter esse acesso Essa Última pergunta Eu acredito Que você já Já respondeu Né professora No primeiro bloco Então eu vou acrescentar Uma Última pergunta Da Adriana Onde fica Esse banco De semente Teresinha Eu imagino Também Que foi Em algum Momento Da sua A gente não Sabe precisar Que o momento É pergunta Mas Então Mas eu devolvo Fecho o bloco E depois a gente vai Para o último bloco Eu pensei Então Eu queria Um pouquinho Antes de responder Tomar a liberdade De falar uma coisa Que eu me esqueci aqui Que é muito bacana Sabe A gente está Com um grupo Que conseguiu Aprovar em 2019 Um amplo Projeto Da Embrapa De conservação In situ E sua relação Com a conservação Ex situ Né Então A gente É E esse projeto Ele tem Algumas soluções Sabe Ele apresenta Alguns desafios Que são Quatro soluções A primeira A primeira Está relacionada A levantar E entender Quais são os nichos Onde tem Ações de conservação Local De sementes criolas Então É um primeiro desafio Então Tem vários grupos De colaboradores Pesquisadores Que estão Querendo trazer Luz Os esforços Esforços nacionais De conservação De sementes criolas Ao mesmo tempo Que Como a Embrapa Tem uma Plataforma De informação Muito bem Estruturada Para os Sementes Conservadas Ex situ Né Essas plataformas De informática A gente Está Dentro Desse projeto Com uma Proposta De Documentar Informações Sobre materiais Conservados Localmente Desde que Organizações De agricultores Não tenham Problema Com relação A isso Mas ter Algum nível De documentação Da estratégia De conservação Que é feita No país A nível De Brasil Inteiro O A segunda Desafio Que está Posto Dentro Desse Projeto É Construir As normas De dentro Da instituição Para garantir O acesso Das organizações De agricultores Aos materiais Conservados E ao mesmo Tempo Garantir Que os Agricultores Têm uma Segurança Total Com relação A colocar Depósito Por meio De contratos De colocação De materiais Dentro Desses bancos Dentro Dessa estrutura Menos 20 graus 11% De umidade Outro desafio É a questão De promover A conservação Das plantas Conservadas Na natureza E não manejadas Pelos seres humanos As plantas nativas Que não estão Sobre manejo E o último Desenvolver A metodologia De conservação Para povos Indígenas Essa última Está comigo A gente tem Uma experiência No Xingu Uma experiência Com os povos Indígenas De Roraima A experiência Do Kraou Para o processo De sistematização E construção Dessa metodologia E com O Chukuru Também E aí A gente tem Essas quatro Experiências Para pensar O desenvolvimento E propor Metodologias Para a conservação E citom A farm Desculpe gente Eu não tinha falado Agora perdão Viu Pedro Então Pedro O Instituto Biodinâmica Tem inclusive um Pedro Não sei se é o Pedro O mesmo Pedro Lá do Instituto Biodinâmico Falou dessa Dessa questão Da experiência Do Instituto Biodinâmico Eu vou ser bem sincera Se lá no sul Tem uma experiência Parecida Eu não sei O que nós temos São várias experiências De conservação De sementes Que estão esparramadas A gente tem 29 Unidades Da Embrapa Que estão Desenvolvendo Ações De conservação De sementes De bancos De teste Com sementes E conservação Dessas sementes O que eu me lembro Do Instituto Biodinâmica É que Quando começaram A pensar O PENAPO Política de Agroecologia E Produção Orgânica A Articulação Nacional De Agroecologia Convidou Três experiências Para Beberem Dessas experiências Para construir O plano De 2012 A política De agroecologia E produção orgânica O Instituto Biodinâmica O trabalho De sementes Do Instituto Biodinâmica A nossa experiência Com disponibilização De materiais Para povos indígenas Com a chegada Dos craos aqui E de feiras De semente E a experiência Dos bancos Da Paraíba Então foi Essas três Experiências Que foram convidadas Então eu acho Que tinha respondido Agora Realmente Conseguir semente Orgânica Essa garantia De sementes Orgânicas De hortaliça É um desafio Em vários nichos A produção orgânica No país Os processos De certificação Participativa Estão se ampliando E o produtor Lá na ponta Está com dificuldade De conseguir Esse material Eu posso depois Eu pedi até Para os organizadores Do evento Anotar o nome Relacionado a essa pergunta E eu passo o contato Da pessoa Que trabalha Com repolho Na Embrapa Para ver se consegue Algum material direto Que é material Produzido De forma orgânica De algum banco Desse Da Embrapa Que trabalha Com hortaliça A Embrapa Hortaliça Aqui em Brasília Ela tem E a figura Lá é o Nuno.madeira Arroba Embrapa.br Ela tem Diversos materiais Sabe De hortaliças Inclusive Materiais Tradicionais Uma diversidade Grande Que é Mantida lá E poderia estar Disponibilizando Algum material Deixa eu ver Aqui Outra aqui Assim Alguém falou Dessa questão Que realmente É um desafio Trabalhar Com aceitação Do consumidor Para os produtos Orgânicos O olhar Do consumidor Ainda é Para Estou falando Do consumidor Mais dos grandes Centros Eles estão Interessados No padrão Aquele padrão De batata grande Isso ainda Continua Então envolve Um grande desafio De diálogo Para quem trabalha Com agroecologia E produção orgânica No sentido De ampliar O entendimento Desses consumidores Então tem Muita trabalho A ser feito Podemos conservar Sementes Na geladeira Por quantos anos? Algumas sementes O trigo Ele conserva De um ano Para outro Tem sementes Que aguentam Conservar Na geladeira Mas a gente Não pode esquecer Que a geladeira É um local Úmido A geladeira Da nossa casa É um local Úmido E o principal Problema De conservação De sementes É a umidade Aquela umidade Que tem na semente Ela favorece O desenvolvimento De fungo Então Alguma coisa Pode conservar De um ano Para o outro Com um risco Muito grande Porque a geladeira Ela mantém É um ambiente Úmido Então É complexo E outra Outra questão Também Dependendo Do teor De quantidade De água Da semente Que varia De espécie Para espécie Se você Pega a semente E põe no congelador Ela vai estourar Eu não sei Se você já fez O teste De botar água No copo E botar no congelador A água Ela expande Quando ela congela Então Isso é um problema Para muitas sementes Que não aguenta Congelamento E aqui Então É o processo De retirada De umidade Quando a gente Faz aqui Nos bancos De semente Tem um processo De tirar Umidade Da semente Para depois Congelar Então Aí ela já consegue Ela já aguenta O congelamento Mas não é toda Semente Sabe Tem semente Que realmente Não Não aguenta Sabe Mas por Deus Felizmente A maioria A maioria Aguenta Ser dissecada Eu acho Que é perder Umidade E ser congelada Então Um relatório Um relatório Internacional Identificou Onde estão As feiras Rosalia E outros A gente fez Um esforço Para fazer Um bom relatório Na parte De como Que está A situação Da conservação Feita pelo Campesinato Nacional Como o país É muito grande Aqui dentro Cabe um monte De Europa A gente Nós temos Um 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 pouquinho De visibilidade Mas com certeza Nós não conseguimos Captar Essa grandiosidade Que é o esforço Campesino Na conservação Das plantas Né Das suas sementes Criolas Mas a gente É Tem o último Relatório Da FAO Viu Márcio Que nós vamos Disponibilizar Tá Em português Para vocês Passarem Para o pessoal Que eu acho Que vale a pena É a situação Da conservação No país Que fala Tanto dos bancos Quanto da Do esforço Das organizações Campesinas E conservar As sementes Tradicionais É Eu acho Que eu respondi Né Muito bem Professora Vamos então Para o Nosso Terceiro E último Bloco É o último Terceiro Agora Que tava Ficando Bão Olha só Surgiram Outras Três Perguntas Depois Eu Sistematizado Eu vou Já incluí-las Nesse último Bloco Tá bom Vamos lá A luz A lei De proteção De custo Var Protege As empresas Que melhoram As sementes Assim Se apropriaram Das sementes Mas usaram E continuam Usando as sementes Originais Sem pagar Sem pagar Nada Por isso Além disso Exigem Pagamento De Reuters Caso Ocorra Caso Ocorra O uso Desses grãos Como sementes Por parte Dos agricultores Ocorrendo Assim Uma inversão De valores Podemos Correr o risco De perder As sementes As preciosas Sementes Piolas Para esse processo De apropriação Por essas Empresas Como por exemplo O processo De privatização Da Embrapa A Madalena Pergunta Quais são As principais Ameaças A conservação Das sementes Criolas Barra nativa Barra animal Você repete Essa última Desculpa A Madalena Pergunta Quais são As principais Ameaças A conservação Das sementes Criolas Nativa E animais Aí ela vai citar Um exemplo Aí ela vai dizer A exemplo Das galinhas De capoeiras Aí ela abre Um parênteses Cita as espécies Canela Canela preta Gogó de sola Gado pé duro Curraleiro Em geral O debate Tem ocorrido Em torno Das sementes Vegetais Nós aqui Na Asa Paraíba Quando falamos De sementes Estamos falando De sementes Animal E vegetal Existe algum Caso De abertura De bancos De germoplasma Animal A exemplo Da abertura Dos bancos De germoplasma Vegetal Do povo Indígena Craou Bom Felipe Pergunta Se sabe Qual o motivo Que a etnia Indígena Perdeu As sementes De milho Como se encontra Hoje a política Para devolução As comunidades Agricultoras Dos bancos De germoplasma Ou bancos De sementes Adriene Como ficamos Sabendo Como ficamos Sabendo Quando acontece Essa feira De troca De sementes O Edmundo Teresinha Pode ir Desculpa É que eu tomei Essa acelerada Pronto? Uhum O Edmundo Teresinha Qual o percentual Da Embrapa Que trabalha Com as sementes Criolas? Sabemos Que predomina O estudo Para os grandes Fazendeiros O Felipe Que saberes Foram aprendidos Pela Embrapa A partir Do diálogo De saberes Que a instituição Teve com os indígenas O André Professora Tenho um banco De sementes Porém Minha fava Rajada Branca E vermelha Que tenho Há uns 10 anos Agora Não, vamos lá Professora Tenho um banco De sementes Porém Minha fava Rajada Branca E vermelha Que já tenho Há uns 10 anos No último Plantio Apareceu Toda preta Pode me explicar O que houve? Por fim A Maria Rita Professora Em meio Ao capitalismo Ainda podemos Afirmar Que as sementes São patrimônio Dos nossos Desculpa Maria Rita Professora Em meio Ao capitalismo Ainda podemos Afirmar Que as nossas Sementes É patrimônio Do nosso Pou É isso Professora Tentei aqui Anotar tudo aqui Mas vamos Vamos por partes Né? Peraí Agora eu perdi a folha Ah tá Esse terceiro Broco Né? Então A primeira Acho que foi A Lourdes Sobre a lei De proteção De cultivar Né? Então Na verdade A gente Tem uma Visão Né? E isso Eu falo Por parte De Colegas Aqui da Embrapa Também Que as Sementes São Patrimônio Dos povos Né? Então Assim E nós Estamos falando Que é um Patrimônio Campesino Né? As sementes Foram desenvolvidas Vocês viram lá O processo De domesticação Né? Então O milho Ele vem do México As comunidades Os nossos Antepassados Né? Eles migravam Aqui pelo Pelo território Migravam pelo mundo Inteiro Né? Então Eu acredito Muito Na Eu Eu não sou Adepta A questão Da proteção De cultivares Sabe? E Por outro Lado Né? As pessoas Que são Adeptas A lei De proteção De cultivares Foi porque Ao longo Do período Onde eles Realizaram Cruzamentos Né? Eles Conseguiram Fixar Características Que elas Não estariam Nas variedades Originais Né? Então É E Eu Acredito Que essa Lei de proteção De cultivares É garante É É Uma garantia De reserva De mercado Para lucro De empresa Né? De sementes Né? Então Eu Eu É O O O caminho Né? Para Que as Comunidades Façam O seu Melhoramento Participativo Desenvolvam É Os próprios Campesinatos Desenvolvam Suas capacidades Locais De Diagnosticar O que lhes Interessa E trabalhar E fazer Os seus Cruzamentos Que lhes Interessa É Promovendo O surgimento De materiais Locais Né? A exemplo Do milho Sol Da manhã Né? Que teve Foi um Trabalho De uma Comunidade Né? Seria Mais interessante Né? E Vem uma Pergunta Aqui Apertada Né? Podemos Perder Estas Sementes Com a Privatização Da Embrapa? A gente Está Num espaço De Disputa Né? Atualmente A gente Está Num Campo De Diálogo Interno Onde As Pessoas Que Trabalham Com Que Percebem A Importância Da Conservação E Da Garantia Do Direito Dos Povos Sobre Seus Materiais Genéticos A gente Está Construindo E Estamos Nesse Espaço De Disputa Atualmente Aqui Dentro E Torcendo Para Que Como Empresa Pública Ela Continue A Prestar Serviços Bons A Sociedade Brasileira Como Empresa Pública Então A gente Tem Aqui Um Grande Número De Pessoas Acredito Que A Maioria Enquanto Funcionários É Preocupados Tanto Com Processo Que Pode Acontecer Com Relação A Instituição Como Com Outras Instituições Do Estado Brasileiro É Importante Em Algumas Áreas Tipo Energia Insumos A Gente Ter Uma Segurança De Do Que o Estado Brasileiro Seja E Também Na Na Questão De Do Recurso Genético Que o Estado Seja Seja O dono Desse 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 Patrimônio Então É É Um Assunto Que Tem Nos Preocupado Sim Sabe E Que Atualmente Faz Parte De Disputas Internas Aqui E Também Outros Espaços Fora E Que A Gente Tem Que Ficar Muito Atento Para Todos Os Interesses Existem Interesses Diversos De Todas As Esferas Mas Para Garantir Uma Empresa De Pesquisa Agropecuária Pública Focada Nos Interesses Dos Agricultores As Principais Ameaças Da Conservação Para Sementes Crioulo Tem Um monte De Ameaça Nos Espaços Campesinos Um Das Ameaças O Que A Gente Não Usa Cai No Esquecimento Então Quando Você Promove Nos Meios Campesinos Feiras De Troca De Sementes Espaços De Valorização Dos Guardiões Da Agrobiodiversidade Você Está Desenvolvendo Ações Para Fortalecer A Conservação Das Sementes Criolas Então Existem Muitas Ameaças O Envelhecimento Das Populações Nos Espaços Rurais Migração Para Os Espaços Humanos A Não Valorização Do Próprio Agricultor O Não Reconhecimento Do Trabalho O Guardião De Semente A Gente No Sistema Governamental De Conservação A Gente Usa a Figura Do Curador Mas Quem Que É o Guardião De Semente Da Comunidade Ele é o Curador Ele é o Conservador Então Então Essa Pessoa Tem Que Ser Valorizada Promovida Os Filhos Tem Que Ter Orgulho Dos Pais No Meio Rural Muita Coisa Está Se Perdendo No Espaço Campesino Por Falta Dessa Questão Do Orgulho Da Mocidade Com Relação Que Seus Pais Faziam Então A Valorização Da Figura Do Agricultor Do Conservador De Semente Eu Estou Usando Agricultor Gente Das Agricultoras Da Mulher Campesina É Muito Importante Tem Diversas Estratégias Que Os Movimentos Campesinos Podem Adotar Um Deles É A Questão Dos Espaços Onde Alegremente O Agricultor Guardião Exerce A Boa Vaidade De Ser Agrobiodiverso De Manter Um Monte De Tipo De Semente E Que Os Filhos Possam Ter Orgulho Dos Pais Até Em Sistemas De De Reconhecimento Sabe Diplomas E Outros Troféus Diplomas Que Possam Estar Sendo Valorizado O Trabalho Que Os Guardiões Muitos Já Estão Com Idade Avançada Nós Estamos Naquele Espaço Perigoso De Muita Coisa Perdendo Os Filhos Os Jovens Muitos Não Queriam Ficar E Fazer O Que O Pai Fazia E As Feiras E A Valorização Dos Movimentos De Reconhecimento Eles São Estratégias Nesse Sentido Assim Existe Caso De Abertura De Banco De Germoplasma Animal Como Eu sou Da Área Vegetal Eu Não Conheço Muito Bem Os Casos De Abertura De Bancos Germoplasma Animal Muitos Bancos Desses São Núcleos De Criação Animal Que Tem Nas Unidades Da Embrapa Mas Tem Caso Sim De Interação Desses Bancos De Germoplasma Animal Com Por Exemplo Gado Corraleiro Os Próprios Cavalos Cervais De Rorana De Sessão De Alguns Materiais Para Que Esforços De Criadores De Organização De Raças Específicas Possam Estar Possam Estar Trabalhando Inclusive Sessão De Sêmen Para Inseminação Com Sêmen De Raças De Animais Existe Caso A gente Pode Até Dentro Do Curso Se Foi Interesse Chamar Uma Pessoa Da A Animal Para Contar Um Pouco Desses Casos Aqui Para Vocês Por Que A Tinha Craor Perdeu Semente Nós Estamos Com Escarpita Umas Coisas Assim Conversando Com O Pessoal Da Funai O Craor Era um Povo Nome De A Última Referência Ele Vem Do Sul Do Maranhão Sendo Expulso Na História Desse Povo Que Era Um Povo Nômade De Cerrado Um Povo De Cultura Leve Muita Cestaria Eles Viviam Andando E perambulando Pelo Cerrado A última Referência Do Sul Do Maranhão Quando Eles Foram Descendo Para O Estado Do Tocantins Expulsos Pela Expansão E Pela Grilhagem De Terra No Sul Maranhão Para Expansão Da Pecuária E Nessa Migração Deles Para O Do Tocantins Hoje Eles Foram Tendo Vários Embates Com Fazendeiros E Também Foram Perdendo Materiais Sementes Tradicionais E A Própria Política Governamental A Partir Da Demarcação Do Seu Território Em 1940 Que Eles Tiveram Um Território De 302 Meio hectares Demarcado Nos Municípios De Itacajá E Goiatins No Tocantins Nordeste Do Tocantins O Própria Revolução Verde Que A Gente Falou Que Influenciou Os Países As Legislações Dos Países Para Garantir A Expansão Do Modelo Do Monocultivo Influenciou Também A FUNAI Então Serviço De Proteção Ao Índio E Nos Primórdios Da FUNAI Existia Um Movimento Lá Dentro Para Que Fossem Substituídas As Variedades Tradicionais Para Que Os Índios Plantassem Grandes Roçados Eles Eram Agricultores Familiares Então Juntaram Índios Em Grandes Adeamentos Compraram Trator Então Teve Também Esse Abraço No Modelo Da Revolução Verde Pelo Serviço De Proteção Ao Índio E Isso Influenciou Muito A Entrada De Material Genético E O Deslocamento De Materiais Tradicionais Que Existia Em Muitos Povos Eu Tive A Oportunidade De Visitar O De Anomami Lá Perto Do Posto Avançado De Maturacá Na Região Da Cabeça Do Cachorro São Gabriel da Cachoeira Onde Eu Tomei O Susto Para Chegar Lá Só Em Avião Do Exército Nesse Posto Avançado De Maturacá Eu Tive Oportunidade De Dar Aula No Mestrado Que A Maioria São Povos Indígenas São Estudantes Indígenas Mestrado Da UNB Onde O Nosso Campo Foi Lá E Eu Estou Entrando Uma Aldeia Anomami Que Você Só Chega De Avião E Eu Olho Para Lavor E Vejo Um Trator Se Acabando De Ferrugem Eu Tomo Um Assusto Ah Não Foi Aqui Foro Trazendo O Trator As Peças As Peças Montaram Para Você Ver O Tanto Que Esse Modelo Vou Resolver A Fome De Vocês Vamos Plantar Todo Mundo Junto Vamos Adquirir Um Trator E Plantar Uma Variedade Só Influenciou Então Assim Como Esses Povos Os Craos Também Foram Influenciados Assim Como Outros Mas Assim Lá Dentro Quando A gente Entra Graças A Deus Tem Aqueles Guardiões Sabe A 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 Minha Minha Mão A Foi Descobrir Que Eles Agora Fazem O Paparuto Que É Um Bolo De Milho E Antigamente Eles Faziam Com Essa Fava Né E É Uma Fava Que Tem Um Nome Diferente Né É Chama De Caranchô É A Fava Tradicional A Fava De Fazer O Paparuto Tá Desaparecendo Então Qual Que É O risco De Perder material Dos Campesinos É Parar De Usar Então Parou De Usar O Risco De Herder Grande Né E Então Essas Variedades É Usada Em Comida Em Coisas Diferentes Né Parar De Valorizar Os Guardiões De Semente Vai Desaparecer Né Então É Tem Muito Risco Né Se A Educação Formal Dos Espaços Camponeses Né Dos Campesinados Não Trouxer Para Para Escola Campesina A Importância Da Conservação E Não Colocar Os Jovens Pesquisando Que Os Pais Tinham Que Que Era Da Nossa Cultura Que Quais São Os Materiais Tradicionais Que A gente Tinha Que Isso Vai Desaparecer É A Quando Ficamos Sabendo Que As Feiras Acontecem Né Então Tem Que Ficar Muito De Olho Nas Redes Sociais Aí No Caso Da Feira Cra Ou A Pode CP A Gente Pode Avisar Eu Não Entendo Bem Como Que Se Estrutura O Movimento As Redes Do Movimento Mas A A gente Pode Ter Um Canal De Aviso Onde As Lideranças Dos Movimentos Vão Avisar Onde São Os Locais Dessas Feiras Campesinas Aí E Deveria Ter Também Uma Maior Centralidade Na Divulgação Os Movimentos Camponeses Popular E Outros Movimentos Do Nós Campesinas De Divulgar Isso Até Para os Campesinos Se Encontrarem E Trocarem Seus Materiais E Valorizarem Seus Guardiões Que Saberes Foram Apreendidos Na Embrapa Com Essa Interação Com Os Indígenas Então A Gente Todo Trabalho Com Provo Crao Foi Relacionado A Primeira Autorização Que Está Alincado A Autorização De Anuência Previa Informada Autorização Dos Indígenas Nesse Processo De Autorização A Gente Não Tem Autorização Para Divulgar O Conhecimento Dos Indígenas Mas Coisas Que A Gente Aprendeu Que É Muito Interessante Que A Gente Está Podendo Divulgar Falar Todo É Que Ao Contrário Do Que Se Pensava Os Índios Fazem Análise De Solo Então Tem A Forma De Fazer As Análises De Solo Usando Braço Que Eu Acho Que É Muito No Caso E Vendo A Textura Cavando Buraco E Vendo A Textura Que Existe Um Grande Conhecimento Sobre O Que É Variedade Para Plantar No Barro Que É Variedade Para Plantar Mais Na Areia Em Solo Mais Agiloso Em Solo Muito Pequenos Então Se Você Tem Uma Agricultura Praticada Numa Área Inclinada Um Conhecimento Muito Grande Das Variedades Que Vão Para Parte De Cima Do Terreno E As Variedades Que Vão Ficar Mais Na Parte De Baixo Um Conhecimento Que Está Se Perdendo Sobre O Uso Do Fogo E O Envolvimento Como São Povos De Cerrado Então O Aceiro O Conhecimento Sobre Uso Do Fogo Envolve Inclusive Rituais Como Os O Pagés Envolve Conhecimento De Lua Conhecimento De Vento E O Conhecimento Da Espiritualidade Então Nada É Dissociado O Conhecimento E O Preparo Outro Conhecimento Importante Que Eu Acho Que Os Campesinos A Maioria Já Perdeu Que Têm Conhecimento Com Os Povos Originários Preparo Do Corpo Por Meio De Jejum Para O Agricultor Entrar Na Sua Lavoura O Cheiro Do Seu Corpo Quando Não Está Preparado Pode Atrair A Praga Para Sua Lavoura Eu Custei A Entender Isso Você Vê Os Conhecimentos Sutis Que É Um Conhecimento Que Envolve Cheiro Que A Nossa Ciência Enquanto Pesquisador É Um Conhecimento Novo A Influência Dos Cheiros No Sistema Agroecológico Que Envolve A Gaia As Relações Mas O Cheiro Seu Cheiro Como Agricultor Pode Interferir Na Sua Lavoura Então São Conhecimentos Sutis Do Preparo Do Corpo Para As Atividades Relacionadas A Segurança Alimentar Inclusive A Caçada Então São Conhecimentos Que São Dos Povos Originários Que Eu Acho Que Muitos Desses Conhecimentos Pelas Mudanças Culturais Vão Se Perdendo Ao Longo Do Processo E Vão Se Ganhando Outros Porque A Construção Do Conhecimento Ela É Dinâmica Mas E A Gente Se Preocupa Muito Com Conhecimento Indígena Que Rapidamente Está Se Perdendo Rapidamente As Escolas Nas Aldeias Elas Não São Adaptadas A Aprender Esse Conhecimento Grande E Repassar Para Os Jovens Ao Mesmo Tempo Que Alguns Professores Docentes Que Atuam No Território Falam Tem Que Vim Para A Escola Vocês Não Aqui Que Se Aprende Mas Na Verdade Com O Velho O Mecoré O Agricultor Tradicional Se Aprende Então Essa Escola Dinâmica Que Interaja A escola Que Valorize Os Guardiões Da Agrobiodiversidade Os Caçadores Aos Mestres Camponeses Indígenas As Pessoas Que Têm As Estratégias Que Permitiram As Comunidades Sobreviver E Bem Há Muito Tempo Uma Alimentação Rica Essa Interação É Necessária E Alguém Falou Assim Plantou Fava Rajada E Vermelha E Apareceu Uma Preta Então As Plantas Namoram Então Por Exemplo Se você plantar Um milho Vermelho Perno Um milho Preto E Se vier Semente Pelo Vento De Outra Coisa Pode Nascer Um Material Diferente Então A Fava Também É Uma Planta Que Namora E Que Você Pode Acontecer Isso De Você Ter Cruzamento Com Outros Materiais E Dar Um Material De Uma Cor Diferente Então Eu Acredito Que Eu Não Sou Especialista Em Fava Mas Eu Que A Fava Também Tá Nesse Contexto E A Gente Fica Muito Feliz Da Gente Encerrar Aqui Com A Fava A Gente Conseguiu Fazer Um Catálogo Que Eu Estar Por Aqui Na Minha Estante Mas Eu Não Vou Conseguir Mostrar Para Vocês Que É O Primeiro Esforço De Uma Cuidadora Do Banco De Fava De Fotografar O Que Tem Para Disponibilizar Para Campesinos Que A Gente Pede A Gente Não Tem Ele Em PDF Não Temos Online Mas A Gente Pede Depois O Contato Para Mandar O Material Desse Para O Pessoal Do MCP Eu Queria Agradecer Não Sei Se Tem Mais Bloco Pessoal E Dizer Que Eu Estou Aqui Disponibilizar Meus Contatos Por Estar Aqui Há 31 Anos A Gente Tem Uma Grande Rede De Conhecedores De Colegas Da Embrapa Que Estão Nesse Desafio De Fomento A Agricultura Agroecológica E Desafios Também Relacionados Objetivos Desenvolvimento Sustentável Aqueles Objetivos Lá Água E Tudo Mais E Que A Gente Pode Atender Algumas Demandas Específicas Das Instituições Do MCP E Outras Oi 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 Infelizmente Em função do horário A gente até tem perguntas A gente pede até desculpa Mas vamos ver a possibilidade De estar encaminhando Essas perguntas Para a professora Para a pesquisadora Terezinha E de repente Ver a forma De como ela pode Estar respondendo Para os demais A gente tem os grupos Tem o grupo WhatsApp Tem o contato Via e-mail Então de fato Foi uma Excelente Muito bom Saber que Tem pessoas Com compromisso Com a vida Compromisso Com a Com a Sustentabilidade Compromisso Com a Com a justiça Nessas instituições Que são públicas Muito bem repetidas Colocadas Terezinha A Embrapa Essa instituição Que tem O compromisso De ajudar A construir um Brasil Soberano Principalmente A partir da produção De alimento Seja ela animal Vegetal De ajudar A construir um país Sem fome Esse é o nosso Dilema No momento O Brasil Grande produtor De alimento Mas também Tem gerado Grande problema Com relação Aos famintos Colocado Muitas pessoas À margem Da garantia De comer Todo dia Com qualidade E acredito Que esse debate Das sementes Da agrobiodiversidade Do conhecimento Tradicional Junto com A pesquisa Científica Tem grande Tarefa Em ajudar A construir Um país Sem fome Sem desigualdade Sem desnutrição O povo Que vem A ter A soberania A soberania De nação Mas também A soberania Alimentar Que vai Para além Da segurança Então A gente queria Muito agradecer Em nome De toda A coordenação Todos que estão Participando Do processo Do MCP A participação A contribuição Da pesquisadora Terezinha Dias Que trouxe Uma excelente Informação Muitas informações Que ficam Que ajudam A gente a animar Na luta Na permanência Na existência De se manter Lutando De se manter Organizando o povo De manter Resgatando As sementes Criolas Da agrobiodiversidade Eu acredito Que a gente Está abrindo Um processo Agora de diálogo Mais intenso Que inclusive Trazendo outros Pesquisadores Dessa linha Para ajudar A gente A construir Um processo Trabalharmos Junto Nessa construção Então De coração Mesmo Agradecer Nesse momento Mesmo passando O horário Mas acho que A aula foi tão boa Que a gente nem viu Que já são nove e pouco Mas é assim Muito obrigado Mesmo Toda a coordenação Do MCP De todo o movimento E de todos aqueles Que estão Participando da aula Que não são diretamente Ligados ao movimento Que uns estão ligados Ao campo Mas outros Talvez não Tenham um processo Mais de pesquisa De extensão Temos Uma diversidade Participante Nesse processo Que faz as aulas Nesse curso Que envolve Três instituições Públicas De pesquisa De ensino De extensão Que as três universidades E agora É uma parceria Muito próxima Com vários pesquisadores Da Embrapa Que a gente reconhece Que tem uma grande história E tem muito a contribuir Com o processo De transformação Nesse Brasil Então se você ainda quiser Complementar Seus agradecimentos Eu vou reforçar Meus agradecimentos Fraternalmente Agradecendo também Ao nosso grande Deus A toda a espiritualidade Presente Nesse movimento Que nos une Para o bem Para as coisas boas Para a fraternidade E dizer Viu Márcio Da alegria De estar aqui Com vocês E disponibilizar E teve perguntas Aqui Sobre o link Das coleções Da Embrapa De povos Comunidades tradicionais O primeiro E o segundo volume Infelizmente Não temos Online Mas temos O terceiro Vai sair o quarto Que são sobre os sistemas Agrícolas tradicionais As 100 perguntas E respostas Sobre recursos genéticos Sementes tradicionais Que eu queria Depois mandar Para disponibilizar E para a turma Tá bom? Um ótimo curso Para vocês Obrigado Bom descanso Obrigado Então É tudo isso Na quarta-feira Nosso encontro Está marcado A partir das 6h30 A sala Fica aberta Mas iniciando Sempre às 7h 19h Logo logo Vamos indicar Quem são Os nossos próximos Palestrantes Contribuidores Nesse debate Então A todos e a todas Uma boa noite E Boas recuperações Das sementes criosas Da agrobiodiversidade Um abraço Campesino A todos Os próximos O two Os próximos Os próximos Os próximos O O O Abertura